Olá minha Paraíba, minha João Pessoa, desta feita eu estou passando aqui para convidar você para o dia 21 agora, às 19h na cidade de Guriem, vai ser o 22º aniversário da PIB, e isso exatamente, você e sua família são meus convidados especiais, a partir das 19h na cidade de Guriem, 22º aniversário da PIB, Pastor Clóvis, Banda Pentecostal, você, a sua casa, a sua família e cidade circunvizinha são meus convidados, amém, você não pode perder, um dos maiores eventos da cidade de Guriem, é agora, dia 21, a partir das 19h, no 22º Congresso, isso, da PIB, é aí em Guriem, você não pode ficar de fora, e outra coisa, já começa a chamar teus vizinhos, teus amigos e anuncia, haverá festa, haverá festa na cidade de Guriem, você é o meu convidado especial, estarei chegando aí na cidade para abençoar este lugar e profetizar a tua vitória, dia 21, às 19h, na cidade de Guriem, 22º Congresso da PIB, você é o meu convidado especial, cheiro no coração, Deus te abençoe, tchau, tchau.